Como é que cê tá fazendo aí? Sai da linha! E aí, brother? Ficou? Ficou da linha! Eu vou fazer um surfilar lá! Amém! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Stop! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL